Salve galera, começando o Nimiteg desta quarta-feira, dia 12 de dezembro. No programa de hoje temos aí novidades da Nubank, Stardew Valley. Um bate-papo sobre os melhores jogos do ano e também novidades de Mortal Kombat 11. Começou o tag, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais para não perder nenhum detalhe. A empresa brasileira Nubank anunciou novidades. Em breve eles vão ter cartões de débito e também a opção de fazer saques em caixas eletrônicos. Os testes já estão sendo feitos com a função de débito com 10 mil usuários da plataforma e do serviço da Nubank e a promessa é de que até o fim do primeiro semestre de 2019 ela chegue para todos os usuários. Em relação ao saque nos caixas eletrônicos, a função vai cobrar R$ 6,50 para cada saque que você fizer. Segundo a Nubank, essa é a taxa que a própria empresa paga por conta do convênio que tem com a Mastercard para poder utilizar aí a função de saque em caixa eletrônica. Quem é fã de Stardew Valley vai ganhar aí um bom motivo para voltar a se aventurar nas fazendinhas virtuais nos consoles. Nesta semana chega para o Nintendo Switch o patch com a função multiplayer. Até quatro pessoas podem jogar em rede local ou até online e aí todo mundo compartilha o mesmo dinheiro mas cada um tem a sua casinha, suas missões, seus ativos, seus próprios relacionamentos e claro, os jogadores podem casar um com o outro. Esse patch já está disponível desde agosto no PC e em breve vai chegar também para a Play 4 e Xbox One e além do multiplayer ele traz também muito conteúdo novo como eventos inéditos e até novas lojinhas para você explorar. Já está lá no canal do The Enemy e também no site o nosso bate-papo sobre os melhores jogos de 2018. A gente gravou lá na CCXP para dar um clima especial aí para o debate. A gente falou de God of War, Red Dead Redemption 2, tem Dragon Ball FighterZ, tem muito jogo indie, Forza Horizon 4 e a gente quer saber de você quais são os melhores jogos do ano na sua opinião. Então confere lá o nosso vídeo e diz aí nos comentários. E para fechar aí o AnimTag vazaram novos detalhes de Mortal Kombat 11. O jogo chega no final de abril para Playstation 4, Xbox One PC e Nintendo Switch. Vai ter um evento em janeiro para revelar o jogo plenamente, gameplay e seus detalhes. Porém, uma loja na Itália malandramente aí já vazou alguns detalhes. Entre eles, uma nova imagem de Shao Kahn, um personagem clássico da série, um dos vilões da franquia que vai aparecer em Mortal Kombat 11 como um personagem extra por DLC. Quem fizer a pré-order do jogo, né, comprar ele na pré-venda, já vai ter acesso ao Shao Kahn. Além disso, a listagem do jogo nessa loja italiana diz aí também alguns outros detalhes. Por exemplo, o jogo vai ter um novo Gore System, um novo sistema para ficar ainda mais violento, escabroso e gráfico do que os jogos anteriores. A listagem também cita aí a opção de customizar os personagens com roupas e equipamentos diferentes e cita também um robusto modo online com uma grande ênfase no esporte, nas competições de jogos eletrônicos. E aí, o que você espera de Mortal Kombat 11? Diz aqui nos comentários e fica ligado no The Enemy para não perder nenhum detalhe da cobertura deste grande jogo novo. Acabou mais um Animetag, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e segue a gente também nas outras redes sociais. Valeu!